Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos aqui hoje para retomar os nossos estudos da Lei de Improbidade Administrativa, a nova lei, não é verdade? Nós tivemos, então, uma atualização por meio da Lei 14.230 de 2021, reformulando muitos artigos da Lei de Improbidade, a Lei 8.429, e nesse vídeo eu quero tratar com vocês sobre o artigo 9. O artigo 9 vai nos apresentar atos que são configuradores de improbidade e geram enriquecimento ilícito. Então, eu vou fazer a leitura desse artigo 9 com vocês e apresentar aqui todas as condutas que são atos geradores, causadores de enriquecimento ilícito. Tudo bem? Vamos, então, olha só o que diz o artigo 9 da Lei 8.429. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou de atividade nas referidas, nas entidades referidas no artigo 1º desta Lei. Artigo 1º que nós já estudamos. Quais são esses atos, então, configuradores de enriquecimento ilícito? Primeiro, receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Vocês perceberão que as condutas que geram enriquecimento ilícito são verbos, muitas vezes, aqui vocês vão perceber na leitura que nós fizermos, que se dirigem para dentro. Então, é quando aquele indivíduo recebe para si ou para outrem, no caso desse primeiro exemplo, dinheiro, bem, que pode ser um bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica. Então, essa é a primeira conduta. Segunda, olha só o verbinho, perceber. Veja que é direcionado para o agente, né? Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou ainda a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo primeiro, por preço superior ao valor de mercado. Então, cuidado com esse finalzinho, porque eu já vi questão mencionando preço inferior. Veja que a conduta é preço superior ao valor de mercado. Terceiro, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público, enquanto que lá na número 2 é de bem móvel ou imóvel. Aqui na número 3 é de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Então, muito cuidado. Por quê? Quando que é preço superior ao valor de mercado? Permuta ou locação de bem móvel ou imóvel. Quando é preço inferior ao valor de mercado, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal. Não confunda. Quatro, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo primeiro, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Veja que aqui, difere um pouco dos últimos verbos, né? Perceber. Nós temos, no caso lá do inciso primeiro, receber. E no inciso quarto é utilizar. Eu estou utilizando em obra ou serviço particular, em obra própria, bem móvel de propriedade das entidades. Receber vantagem econômica, seja direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando, usura ou qualquer outra atividade ilícita, ou ainda aceitar promessa de tal vantagem. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou ainda sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas. Mais uma vez, né? Receber. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego, função, bens de qualquer natureza, decorrentes dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Então, veja que a legislação previu o seguinte, olha, se ele adquire bens que não estão de acordo com, estão desproporcional à evolução do seu patrimônio, à renda desse agente, configura enriquecimento ilícito. No entanto, assegura a esse agente a demonstração da licitude da origem dessa evolução. Então, eu tenho que garantir, resguardar, proteger essa possibilidade de demonstração do contraditório. Certo? Entendido? Próximo. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa físico-jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. Recebi um valor aqui para omitir ato de ofício. Incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas, incorporei no meu patrimônio, bem que não é meu, bem que é de uma entidade. Usar em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas também no artigo 1º desta lei. Esse artigo 9º, então, nós trabalhamos com os atos geradores de improbidade, que são atos que causam enriquecimento ilícito. Faltam ainda os de lesão ao erário e os que atentam contra os princípios da administração pública. Fiquem atentos, curtam esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.